E chegou a hora do quadro que dá água na boca, gente. O bateu é fome, é claro. E hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa cebola recheada. Fala, moçada! Nunca fiz, não sei como é que é, já comi, é maravilhoso. Vamos lá. Cebola, a base do recheio é por preta de carne. Por preto de frango. Bom, bacon, frango, boi, que eu sei lá se é boa se é vaca, e cebola. Não sei como é. Eu vou reservar, porque a minha vacilinha já está aqui, então eu vou aprender com vocês. Eu nunca fiz. Eu só vi, fiz uns tutoriais aí e tal, que também, meu canal, que sirva de tutorial para muita gente não sabe fazer, eu vou reservar isso aqui, porque não é agora que eu vou usar. Pelo que eu vi, o grande segredo está aqui. Bom, eu já fiz o corte aqui, vou botar um pouquinho mais a fundo aqui, porque eu vou usar duas camadas dela. E eu tenho que tirar sem estragar, porque é isso que eu vou usar. Acho que vai ser difícil, será que eu dou conta? Ai, 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 não estraga, não estraga, não estraga, não estraga, não estraga. Gente, cozinha é paciência, não estraguei. Não estraguei. A primeira está aqui. Isso aqui, vou reservar aqui, obviamente, eu vou comer o arroz e vou fazer um monte de coisa com o cebola. Cebolas aqui. Recheio está aqui. Vocês lembram daquela banda Red Hot Chili Peppers? É isso aí. Eu acho que o André Esquisser, do Sepultura, ele tem a guitarra dele. Uma logozinha lá, do Red Hot Chili Peppers, vocês vão entender. Vou passar pra vocês aqui, ó. Lembra do símbolo Red Hot Chili Peppers? É isso aqui. Já que eu estou prendendo, então vamos. Vou abrir. Vou colocar um cheddar aqui dentro, vai ficar mais gordo. A gente fecha mais. Ai, ela vai ficar gordinha. Ah, garoto! Não dá nada, hein? Parece que aqui não vai fechar. Deixa eu ver se vai fechar. Não vai. O que eu vou fazer aqui? Já ficou bacana aqui, ó. Você dá aquela apertadinha marota, você já tem a cebola recheada aqui. Agora, a gente vai aquele esqueminha bacana. A ordem, não sei se eu acertei aqui, não. Mas, o segredo é que você tem que fechar. Mas, ó, já está bem consistente aqui, ó. Quatro palitos. Vamos passar aqui, ó. Pra não ter... Perhaps. Fechei lindão, ó. Fechei lindão. Tá aí. Eu errei o corte desse bolo aqui, mas você consegue fechar também. Não vai ficar tão perfeita, né? Mas, vai fechar também. Vai fechar também. Você precisa ter tudo que não. Esse não ficou tão bonito quanto o outro. Mas... E daí? A gente vai comer isso aqui maravilhoso. Você pode tanto pôr na churrasqueira, tanto pôr no forno. Eu vou pôr no airfryer e vou te mostrar o resultado. Pá! Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho, mas olha aqui que espetáculo, ó. Eita, garoto! Vamos cortar isso aqui agora. Eu vou cortar com a mão. Deixa eu ver agora aquela parte ruim, né? Não! Ficou muito boa essa partezinha do cheddar. O cheddar, ele entra na carne. Não! Faça na sua casa. Ficou muito boa.